Fala galera do Fritão! Beleza? Hoje o Biela Turbo vai te mostrar, 7 motivos para você confirmar sua presença em todas as blitzes. Virar amigo do Frentista, e curtir um rap no som que emana do Opala Marrom. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu gostei. E se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa a sineta aí pra fortalecer o Bielão. Sem mais delongas, roda logo essa bodega. Motivo número 1, é econômico. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. Vamos combinar que a Chevrolet apertou a mão nesta propaganda. Falar que um Opalão seis canecos, que bebe mais que um chupa-cabra é econômico. É o mesmo que falar que macaco não gosta de banana. Se você tentar abastecer um Opala com o motor ligado, você irá falhar miseravelmente. Esse carro consome mais combustível que incêndio em refinaria de petróleo. Além de ter um tanque do tamanho de uma caixa d'água, que gasta um salário para encher. Basta algumas esticadas na avenida pra ter que abastecer de novo. Ah, tá pingando já, pode parar. Pode, nossa senhora. Brita! Por que eu tenho a tão curirim? Motivo número 2, tração traseira. Tá louco, homem, o que que é isso? Meu Deus do céu, cara! Com o todo poderoso seisão no capô, e uma tração traseira de respeito, o Opalão se torna automaticamente um parque de diversões sobre rodas. Enquanto o piloto tiver braço pra segurar este navio atravessando de lado na pista, e até o diferencial quebrenchos finalmente se quebrar, o Opalão é diversão garantida. Quebrou, véi! Quebrou! Motivo número 3, seis canecos. O Opalão saiu de fábrica equipado com motores de 4 e 6 cilindros. O famoso motor 4100, tem um torque suficiente para criar uma dobra no tecido do espaço e viajar no tempo. E como o ser humano é curioso por natureza, sempre que um não entendedor, tiver atrás de um volante de um Opala, ele vai fazer aquela perguntinha maldita. É vocês? Vocês o caralho! Vocês é o caralho! Motivo número 4, porta-malas. Como um carro de mafioso que se preze, o Opalão tem um porta-malas de respeito, que pode chegar aos 500 litros de espaço. Como é, né? Tudo isso? Com esse espaço no porta-malas, o Opalão é melhor que caminhão da sadia e rabecão para transportar presunto. Motivo número 5, valoriza mais que imóvel. Vivemos numa época, onde um Fiat Uno 2013 em bom estado vale mais de 30 mil reais. O normal de todo carro é se desvalorizar com o passar do tempo. Mas o Opala, apesar de queimar todo o seu salário em gasolina literalmente, é um carro que se valoriza com o tempo. Um Opala zero bala, que nunca bateu e nunca foi táxi, já está custando 100 mil royales. E quanto mais raro, mais caro fica. Com esse preço eu não sei se dou entrada em um apartamento, ou compro um Opalão da máfia. Motivo número 6, curso preparatório para mecânico. Ao comprar um Opala, automaticamente você compra junto, um curso de aspirante a mecânico, com diploma certificado por pesquisas na internet. O requisito número 1 para ser um Opaleiro, é saber limpar e regular um carburador. Caso contrário você vai ter que levar o Opalão toda semana na oficina para desentupir o danado. Dizem que um Opaleiro experiente de verdade, sabe que o pivô vai torar, só pelo barulho da batida na bandeja. Motivo 7, rouba a cena. Que o Opalão rouba a cena onde passa todo mundo já sabe. Já tem Opalão chamando atenção até na gringa. Então para encerrar o vídeo do Opalão, vamos rever este clássico da internet brasileira. Olha o Opalão. Então é isto galera. Se gostaram do vídeo do Opalão, já dá aquela sentada no like. E se ainda não for inscrito aqui no Bielão. Se inscreve lá. Senão você vai andar no porta-malas de um Opalão do Mal, ainda esta semana. Esteja avisado. Valeu, falou.